Olá, vídeo número 4 do tema intestino. Bom, já falamos sobre a hiperpermeabilidade intestinal, a disbiose, falamos sobre a parte imunológica, não podia deixar de falar sobre doenças autoimunes, que hoje está cada vez mais recorrente em consultório e muitas pessoas não entendem o que é uma doença autoimune. Bom, doença autoimune é quando o teu próprio corpo passa a produzir anticorpos que vão destruir células saudáveis, tá? Então assim, vamos pensar, você tem soldados, um exército, um batalhão e você chama ele para uma guerra e esse batalhão começa a matar civis inocentes, é mais ou menos como se fosse isso, tá? As doenças autoimunes aumentaram muito, muito, muito nos últimos anos, principalmente hipotireoidismo de Hashimoto, psoríase e artrites, artroses. Bom, então, quando a gente pensa sob a ótica da medicina alopática, uma doença autoimune, ela não tem cura, a gente vai atuar no órgão, né? Por exemplo, se eu tenho uma doença autoimune que está matando células beta-pancreáticas e que são as células do pâncreas produtoras de insulina e aí o corpo para de produzir insulina, eu vou dar insulina para o paciente. Se eu tenho uma doença autoimune que está atacando as minhas células da tireoide, tireoperoxidase, tireoglobulina e eu tenho uma perda de função da tireoide, eu daria somente o hormônio, né? O T4. Se eu tenho uma artrite reumatoide, eu vou dar corticoide para o paciente, eu vou atacar só a doença. Mas a gente tem que entender que nada acontece ao acaso, né? Eu tenho que pensar assim, mas por que o meu paciente está com uma doença autoimune? Por quê? Se ele está produzindo células de defesa, é porque eu estou atacando o corpo, ninguém se defende ao acaso. Então, lembrando do início do nosso vídeo número 1, onde eu falei que tudo que entra no corpo vai entrar pelo intestino, eu tenho que pensar que é no meu intestino que eu estou permitindo a entrada de células que não poderiam. Ó, lembro da estrutura formada pelos enterócitos, essa é a membrana estrutural do intestino e uma vez que eu abra espaços aqui, permitindo que entre no meu corpo o que eu não quero, através dessas frestas, aqui está uma das principais causas das doenças autoimunes. E como é que a gente explica isso? Bom, é muito simples. O que explica isso é o que a gente chama de mimetismo molecular. Mimetismo, se eu for traduzir, é como se fosse assim, similaridade, tá? Por exemplo, se você permitiu a entrada de uma partícula de glúten, que hoje ela é difícil de ser quebrada, né? Você não consegue quebrar uma partícula de glúten em uma cadeia muito pequena de aminoácidos, justamente porque a modificação genética dele foi para isso, foi para tornar ele mais forte, né? Então, você vai ter uma estrutura aqui de glúten formada por 55 aminoácidos, tá? Como isso daqui o corpo não reconhece como algo que possa ser usado, o corpo vai desencadear uma resposta de defesa, produzindo anticorpos contra essa estrutura aqui. Só que eu tenho outras estruturas no corpo formadas por 55, 56, 57 aminoácidos. Então, por similaridade molecular, que é o mimetismo molecular, os anticorpos que eu produzi para combater o que não podia ter entrado no corpo, podem se confundir e combater células saudáveis minhas, tá? Então, isso já está muito descrito, já tem muito artigo, tem um livro maravilhoso que explica isso, que chama Barriga de Trigo, onde o William Davis, um grande pesquisador do trigo geneticamente modificado, ele descreveu e provou como que muitas doenças autoimunes começaram aqui, começaram com produção de anticorpo porque eu abri as porteiras do meu intestino para entrar o que quisesse, né? É mais ou menos como você ter um porteiro no teu prédio que adoeceu. E naquela noite, como ele não pôde trabalhar, o síndico decidiu assim, vamos deixar a porta do condomínio aberta, entra quem quer, e aí você vai ter então que chamar um batalhão da polícia para depois botar para fora todo mundo que não podia ter entrado e entrou porque não tinha um filtro. Como esse é o último vídeo falando sobre intestino, é importante entender que isso aqui tem cura, tá? Uma vez que o teu intestino esteja assim, tem um tratamento consagrado, chamado tratamento dos 4Rs, que hoje já está na versão 5R, 6Rs, mas eu uso ainda do 4R, que é o seguinte, você retira, repara, reinocula e repõe. Então você começa retirando, você retira todo o alimento que pode ser inflamatório e danoso ao biofilme intestinal, que são os alimentos que a gente já citou lá no primeiro vídeo, né? O trigo, o milho, a soja, amendoim e a caseína, tá? E o açúcar, né? Quando você retira, você pode passar para a fase número 2, que é a fase de reparo da membrana. Então aqui a gente usa algumas coisas da medicina ortomolecular, né? Glutamina, vitamina A, molibdênio, quercetina, tem muitos agentes que eu posso usar aqui, principalmente ácidos graxos, né? Tem que usar grandes doses de ácido graxo. E aí eu parto para a parte de reinocular isso aqui, que eu vou refazer um ambiente para que eu possa depois repor com lactobacilo, né? Como é que eu refaço o ambiente? Eu dou muito pré-biótico. Então a gente usa aqui espirulina, chlorela, plantago, biomassa, tudo que eu puder usar de pré-biótico para eu repovoar. Muitos pacientes que têm doenças provocadas por desbiose, como por exemplo rosácea, rinite, candidíase, quando tomam lactobacilo, que é o probiótico, percebem muita melhora. Só que quando param de tomar, voltam as doenças. Por quê? Porque começaram no último R, né? Não fizeram a sequência toda certa. Então, quando o paciente faz esse tratamento dos 4Rs, ele passa a perceber uma melhora significativa dos sintomas provocados pela desbiose. Então assim, para quem é usuário de lactobacilo, não precisa parar. Só que é interessante entender que por trás disso tem todo um tratamento um pouquinho mais complexo, mas que é mais eficiente e que vai tratar a causa. E senão a gente vai ficar sempre aqui, no finalzinho, né? Sempre tratando o último R, parou com lactobacilo, os sintomas voltam. Bom, importante também entender, porque eu falei muito de desbiose, intestino, desbiose, intestino, mas muitas vezes a causa da desbiose, ela pode começar no estômago, tá? E isso tem uma relação muito grande com o tipo sanguíneo. Claro que como na medicina a gente tem que individualizar o paciente, não podemos usar regras, eu não posso usar isso como uma regra. Mas é muito comum pessoas do sangue A terem um ambiente estomacal hipoclorídrico. O que quer dizer hipoclorídrico? Com baixo potencial de produção de ácido clorídrico. Então eu não tenho aqui um ambiente ácido suficiente para fazer a digestão dos macronutrientes mais difíceis, como por exemplo, proteína animal. Eu, por exemplo, sou sangue A. Eu adotei uma dieta vegana, vegetariana quase vegana, por quê? Porque eu percebia que quando eu consumia alimentos como carne vermelha, como frango, eu me sentia mais pesado, eu tinha mais cansaço durante o dia e tudo isso, por quê? Porque quando o alimento deixava o meu estômago e ia para o intestino, grande parte ia não hidrolisado de forma completa. E o que não for hidrolisado de forma completa, ao chegar no intestino, vai ajudar a piorar o estado de desbiose. Por quê? Porque se eu levei embora um pedaço de carne vermelha não digerido, eu vou estar gerando uma putreficação desse pedaço de carne no intestino, feito por bactérias putreficina, cadavirina, que até explica um pouco por que chamam aquele hálito horrível de hálito cadavérico, porque realmente são bactérias chamadas de cadavirina que vão fazer a putreficação dessa carne vermelha e isso vai gerar um estado de desbiose, vai agravar o estado de desbiose, tá? Então, cuidar do ambiente estomacal, fazer as combinações corretas dos alimentos, entender um pouco, observar o próprio corpo, observar quais são os alimentos que não te caem bem e retirar eles do teu cardápio, isso é muito importante para começar a tratar o intestino. Senão a gente fica focando no intestino e esquece que aqui pode começar a desbiose. Ou eu posso ir mais além, né? A desbiose pode começar na boca, né? Se eu tiver um foco odontológico, uma cárie, alguma coisa mal cuidada, que é onde eu estou alimentando ali bactérias, eu posso começar aqui um processo de desbiose que vai se estender para todo o meu intestino e eu vou estar sempre tratando o intestino e esquecendo a boca. Então, entender que o trato digestivo começa na boca e termina no ânus. E que aqui eu tenho toda uma longa trajetória que eu tenho que observar e não negligenciar em momento algum, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, faz um comentário, curte aí. Muito obrigado por terem assistido e espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigado.